Fala galera da NET, é Caldo falando! E aí pessoal, tudo bom? Galera, estamos aqui com mais um vídeo de League of Legends no canal, mas agora é um vídeo diferente, tá certo? Eu quero trazer para vocês um bate-papo e uma análise de partidas que eu joguei, tá certo? Inicialmente as partidas que eu joguei, tá? Para vocês verem as compras dos times, tá? Isso é uma partida ranqueada, tá? Em que eu estou de Jax na Jungle, ok? Deixa eu deixar a câmera em mim, cadê aqui? Ancalado. Aqui, pronto. Ok? Vamos deixar a câmera em mim. E o objetivo aqui, é claro, vocês estão tendo a visão completa do mapa, tá certo? Vamos ter em mente que o jogo em si aconteceu sem ter a visão completa do mapa, tá certo? Por aí, F1, F2 e F3. Ok, deixa eu testar aqui então, vamos lá. F1, F2 e F3. Ok, eu estou aqui vermelho, então. Deixa eu voltar aqui de novo para a câmera dirigida para mim. Tem que fazer isso. Isso, pronto. Então, é o seguinte. A visão que a gente estava tendo nesse momento era essa aqui, tá certo? A gente não estava vendo nada lá. Estava vendo agora o Bardo, porque eu ardei lá, como vocês viram, tá certo? A equipe adversária não estava vendo nada, porque eles não adaram a gente, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver o que é que acontece aí. Tá bom? Enquanto isso, eu queria dar a vocês uma opinião minha sobre muitas coisas da jungle. Gente, se você for jogar na jungle, na jungle não, desculpe, na ranked, tá? Isso é a minha opinião e eu acho que se vocês tentarem ouvir um pouco do que eu vou dizer, vai ajudar vocês a subir de elo, tá certo? Pelo menos se dar melhor nas partidas. Qual é a primeira coisa importante? É você escolher as lanes que você está acostumado a jogar, tá certo? E segundo, jogar com campeões que você está acostumado a jogar. Eu estou aí nesse momento no prata 2, cheguei no prata 1, voltei para o prata 2, estou subindo de novo. Eu acho que eu chego no ouro tranquilamente ainda agora nesse mês de julho. Pelo ritmo que eu estou, tá? Eu estava com 70% em ranked no Jax, mas aí em virtude do que aconteceu, tipo, deu uma maré de azar, caí para 50%, foi 40%, já estou com 50% a 60% de novo. Deixa eu deixar agora aqui na versão completa, porque se não ver é o seguinte. Desculpa, cliquei errado. Aqui, cadê? F3. Não, aqui. Pronto. O que acontece? Eu tenho um jungle lá, que é um Lee Sin, tá certo, gente? Um Lee Sin jungle, o que é que eu tento fazer, velho? Acabar com o cara, tá? A minha intenção é acabar com o cara logo no começo do jogo. Então, o que é que eu fiz? Rapidamente, o blue, meus buffs, né? Red, para ele não roubar, e estou indo lá para o blue, tá certo? Estou indo no blue, porque eu sei que ele não vai ter feito ainda, ou vai estar perto de fazer, como vocês estão vendo. No caso, porque ele perdeu tempo lá fazendo o... Nesse momento, tá, gente, vocês não viram? Mas nesse momento aqui, eu vi um sinalzinho lá, que ele estava fazendo o negócio dele aí, ó. Aí, ó. Ele pegou, eu peguei, estunei ele, né? Mas aí, ó. E eu vou matar ele. First Blood. Ou seja, esse Lee Sin tá bem frito. Porque o que acontece, gente? O pessoal fala muito, ah, Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin. Inclusive, o seguinte, cara, eu vi um diamante falando que não é legal você pegar Lee Sin para subir direlo, não. Por quê? Porque ele é uma grande mecânica. E você mesmo em níveis altos, você encontra pessoas que não tem essa mecânica toda ali, Lee Sin. Então, velho, tu quer jogar Lee Sin, tu acha que tem uma mecânica boa, joga no normal game. Pega na jungle, né? Vocês veem que tem um ar de da gente ali, ó. Pega na... Rapidinho. Observa nesse momento a visão nossa. Olha a visão deles. Nada. Olha a nossa. Tá vendo aí, ó? Veja só como a gente tem a preocupação. Esse time meu, cara, tá muito bom, cara. Sério. Adorei esse time. Aí, voltando a dizer. Pega campeão que vocês estejam acostumados a jogar. Campeões que não sejam tão complicados de se jogar. Tá certo? Então, voltando a dizer o que é que eu fiz isso com o Lee Sin. Lee Sin é minha preocupação, não é nem mais comigo. Eu antes dizia que ele era meu counter, pessoal. Mas hoje eu consigo tranquilamente jogar contra o Lee Sin. Mas é meu time. Por quê? Porque o Lee Sin, ele ganca muito cedo. Tá certo? Muito cedo. Nesse momento, particularmente, vocês veem que a gente não tem visão. A visão que tem ali foi colocada pelo mid e por mim. Tá certo? Aquelas wards ali. Mas não tem visão do meu time no mapa. Ou seja, ali sim, se tivesse normal, já teria gankando. E tranquilo, porque não tem wards nem no top, nem no bot. Tem no mid, como vocês podem ver. Tá certo? Na verdade, tem um wards ali que eu acho que quem colocou não foi o mid, não. Eu acho que foi outra pessoa. Não sei. Enfim. Não reparei na hora. Vocês aí voltam pra ver. Porque eu não tô dando uma bitola aqui com replay pra tá voltando e vendo coisa não, tá? É interessante que vocês já estão vendo ali em cima o stomp que foi que a gente deu. Como eu fui bem na jungle, tá ali em cima tudo que a gente fez, marcando na timeline. Não sei como é que tira isso ainda, com o botão que tira isso. Eu sei tirar aqui o danado dessa parte, pra gente ver o jogo mais limpo. Que eu vou fazer isso na Sinfights. Mas aqui, nesse momento, eu vou deixar assim. Então, voltando a dizer. Vamos voltar aqui a visão de todo mundo. Pra gente ver o que é que tá acontecendo. E vocês entenderem. O que é que acontece? O meu top tá bem recuado, tá? Eu poderia agancar o top tranquilamente. O bot também e o mid também. Isso é uma coisa que eu sempre peço. Gente, joga safe. Safe que eu digo, não é você ficar passivo não. É você só dar last hit. Nesse momento. Por quê? Agora, de novo, a visão que eu tenho. Pra vocês verem o que é que eu vou fazer. Porque, com isso, vocês abrem a imagem pra que eu possa agancar. E o jungle inimigo, não. Entendeu? Então, tipo, isso facilita muito pra mim, tá? Eu, até agora, não revertei nenhuma vantagem ainda pra mim, não. Por quê, gente? Porque eu... Vamos tirar essa visão aqui. Porque eu não fui na base ainda. Então, olha só. Primeiro gank. Vê que maravilha aí, ó. Stunei. Mais um kill pro caladinho. Tranquilo. Já estamos aí com duas kills. Tá? Em um gank e um invader. Ou seja, eu tô conseguindo tomar conta, sabe? Mas não é porque eu tô jogando bem, não. É porque eu tô jogando bem e meu time também. Tá certo? Então, vamos tentar fazer o drag agora. Aproveitar esse momento. Eu vou deixar aqui aberto agora na visão de todo mundo. Pra vocês verem eles. Tá certo? Olha a visão deles no jogo nesse momento. Essa é a nossa. Olha a deles. Nada. Eles não têm ideia que eu tô fazendo drag. Tá vendo? Não têm ideia. Olha a nossa. Tranquilo. A gente não tem visão deles vindo. Mas olha a visão deles. Não tem ideia do que a gente tá fazendo jungle. Certo? A gente não sabia que o Lissinho tava lá. Mas olha só o Lissinho no top. Então, esse é um drag bem sempre. Primeiro drag de jogo. E o pessoal reclama do drag das nuvens. Eu adoro, velho. Pra mim, ele é sério. Por quê? Porque ele me dá mobilidade. Ele me dá mobilidade. Ele me dá chance de andar mais. Aqui a visão geral de novo. Pra vocês terem visão lá no mapa. E voltando a dizer. Eu queria tirar esse chat, velho. Eu acho que ele ia ajudar se eu tirasse o chat, sabia? Mas enfim. Deixa ele quietinho. De novo, tem a visão mais limpa. Então, assim. É muito importante isso. Vocês viram que o time procurou ter visão. Nesse momento agora. Se a gente olhar. Olha aí. O meu time tem visão. Aqui tá visão geral. Por que eu tô vendo aquela guardia ali? Pera aí. Deles. Ah, tô clicando errado. Ô, retado. Aqui. Nossa visão aí, ó. A gente tem uma visãozinha lá. O trinamento tá bem guardado. O mid não tá. E o bot não tá bem guardado. Agora, eles tão bem guardados. Eles começaram a ver a minha participação. E você vê que mid e bot ali já tá bem aceso. Até porque eu fiz o dragão. Só que isso é uma coisa errada. Que as pessoas fazem. Vê que o cara fez o dragão. E vão lá guardar a drag. Guardar perto do drag. O drag já foi feito. São três minutos pra ter outro dragão. Então, não tem mais o que pensar. Entenderam? Vou botar aqui pra nossa visão. Né? Aliás, na visão geral. Pra vocês terem ideia do jogo completo. Tá lá ali sim agora, ó. O Fizz agora viu ele. Tem um tempo com chance de recuar. Ou seja, não conseguiu fazer nada. Ali sim. Tá certo? É... Voltando pra visão global. E eu tô lá. Farmando lá e tal. Pegando as coisas. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Pra minha câmera, velho. Eu quero a câmera em mim, meu filho. Não quero ela dirigida, não. Aí. E eu tô aí fazendo a danada da jungle. Né? Por quê? O Jax precisa de farm. Vocês podem ver aí. Que eu já fechei o item da jungle. Tá certo? O smite vermelho que eu gosto de usar no Jax. E eu parti direto pra roxar a força da trindade. Eu tô fazendo muito isso atualmente. Por quê? Porque eu boto o fago. Que vai me dar mais vida. E mais dano. E a mobilidade que eu quero pra poder melhorar meus ganks. Então isso me ajuda bastante. Tá certo? E em breve, depois de o fago, eu já faço o item da attack speed. Pro Jax é muito importante pra dar passiva dele. No terceiro hit. Então pra mim é muito bom. Tá certo? Fazer. Eu acho muito bom. Estamos aí, ó. Estamos 6-1 pra gente, velho. Sabe? O trindade tá conseguindo, tipo, manter-se muito bem. Tá 3-0 o cara, velho. Matou 3 vezes o Darius. Tá? Isso é muito bom. Tá me dando muita tranquilidade. Porque eu tô vendo que todas as lanes estão tranquilas. Tirando o bot que tá perdendo no farm. Mas pegou um aqui e um assist. Se bem que o Draven também pegou um kill. Tá certo? Então, tipo, o Draven tá na frente nesse momento. Vocês viram até que na internalização, ele tem... Ele não tem ainda. Talvez porque ele não tem ainda na base. Tem um botão que ele mostra o gold, cara. Eu não sei como é que faz. Mas você vê que a gente já tá com dois golds. Dois cards de gold pra frente de vantagem. Isso é alguma coisa significativa. Mais um blue aí, ó. A visão é nossa aqui. Eu não tô... Só tô com aquela ward ali perto pra ver se o policial estiver chegando. Além também, eu fiz. Já deixou um ward ali, ó. Olha, ele tá guardando muito bem. Um ar que o Licin ali é muito bom dele botou, gente. Certo? O Licin não tem ideia que eu fiz o blue dele. Ele tá lá. E mais um... Uma lascada que o Licin levou, vamos dizer assim. Ele tá ficando bem atrás no jogo aí. E tipo, o Licin atrás no jogo, ele não se recupera. Tá? Gente, eu digo a vocês. O time tava com uma comunicação muito tranquila. Muito boa. Não tava tendo confusão. Claro que tipo, tem confusão que o time ganha é difícil, né? Mas tava muito de boa, sabe, velho? Isso deixava a gente muito tranquilo. Olha aí, ó. Ele não tem ideia do que eu tô fazendo o Licin. Ele tá lá, andando pela minha jungle. Eu não sabia porque não tô guardado. Ele guardou lá o arauto que vai nascer. Mas tá aí. Eu fazendo a jungle dele, ele não tem ideia. Agora, olha só. Lá vem ele. Repara mesmo, viu? Eu vi por causa das wascas que ele tava vindo. E ele tá lá, ó. Pinguei. Pedi pro Filmin, ó. E vamos embora. Vamos acabar com esse... Eita, aí foi um flash que eu dei. Mas eu fiz o Licin gastar o flash dele também. Então, tá bom. Flash por flash. A gente tá ganhando o jogo e ele perdeu o flash dele. O que, tipo, nesse nível dele, o flash é importante pra ele tentar dar em sec. Mas o Licin gente tá dois níveis atrás de mim. Tá ali, ó. No canto esquerdo. Nível 5. Eu tô nível 7, velho. Sabe? Então, comecei a tirar a visão deles, ó. A gente tá anulando a visão deles. Eles têm a visão minha lá no red. Que não vai adiantar de nada. Porque tá muito longe do red nascer. E nós... É... Estamos também com pouca visão nesse momento. Mas por quê? Porque as wards acabaram. Mas o Trinidad Man foi muito esperto. Porque o Trinidad Man manteve uma pink ali. Então, ele tem aquele lado ali muito bem guardado pra ele. Né? E a pink que eu tirei do Darius também ajudou bastante. O Fizz tá indo muito bem. Acabou de pegar uma kill. E ele tá na frente do farm na Ary. Né? E isso é uma coisa até estranha. Porque a Ary farma muito bem. E ela farma safe pelo range que ela tem. Entendeu? O sustain que ela tem. Então, tipo assim. É porque realmente... Em termos de campeão era pra lá que tá ganhando. Na lane fez até agora. Mas... O Fizz tá ganhando porque tá jogando melhor. Né? Pra vocês verem que não é só campeão. É... Tá aí, ó. Eu solei o Arauto. Vocês não viram agora. Eu queria ter mostrado. De novo a câmera sai de mim. Mas eu solei o Arauto. Tá? É... Eu botei uma pink lá. E solei o Arauto. Então, tipo... Mais uma coisa que a gente conseguiu. E repara só. Muita gente... Muitas vezes a pessoa quer guardar o Arauto. Velho... Não vale a pena. Sabe? É bom você pegar o Arauto. Você já usar ele. Pra quê? Pra você ganhar a vantagem de pressão de mapa. Pressão de mapa é muito importante nesse momento. Tá certo? Mesmo o Trindamé sendo campeão. Que... Precisa farmar pra crescer muito. Né? Mas tá aí, ó. Vamos lá. Vamos matar o Darius. Trindamé vai sair vivo ainda. Tá aí, ó. E eu vou soltar o Arauto. Né? E repara só. Com o Darius morto. Ele fica morto ainda mais 8 segundos. Repara a pressão de mapa que a gente tá conseguindo dar. Veja só. Já vamos levar a primeira torre agora. Não tem nem como negar. Ela é nossa. Tá certo? Olha a visão deles. Nenhuma. A nossa nenhuma. Deixa assim pra vocês terem visão agora do que tá acontecendo. Mas tá aí, ó. Tamo levando. E tá aí. O Arauto tá com mais de metade da vida ainda. Né? Guardei ali pra ter visão. Né? Vocês veem agora que a gente tem uma visãozinha um pouquinho melhor. Né? Eles não tem nada. Tá certo? E já vamos pra outra torre com o Arauto. Olha só, velho. Eu já fui lá em cima e estronei o cara e já estou saindo, tancando pra outra. E também é. Tipo, conseguiu alguma coisa. Forçou o ult do Lucinho, que é uma coisa muito boa. Tá? E tá aí, ó. O Arauto tá batendo. Tá dando dano na torre. E isso é importante. Mesmo você não levando, eu dei bastante dano na torre com o Arauto. Tá? E isso ajuda muito. Por quê? Porque aumenta a pressão. O Darius agora fica com medo de deixar a Lina avançar. Porque cada dano que o Mino der, tá muito mais perto dessa torre cair. Então, é muita informação. Eu tô falando bastante. Mas pra vocês terem noção que tudo isso que eu tô falando pra vocês, é o que passa na minha cabeça na hora do jogo. E eu quando tô jogando, falar tudo isso é mais difícil. Mas é exatamente isso, ó. Deixa a minha visão aqui pra vocês terem. Exatamente isso. É isso que eu estou vendo no mapa agora. Tem um ar de avançada na Django deles no lado do Blue. O Arauto e a entrada superior da nossa Django do Vermelho, tá guardado. O nosso entrada inferior da Django do Azul, tá guardado. O Rio tá bem guardado. O lado inferior da Django deles, do Vermelho, tá com a saída também ali guardada. Ou a entrada pra gente, no caso, né? Então, assim, a gente tá com a visão satisfatória demais pra esse momento. A gente tem bastante pink, pinks duas, no caso. E o Ardis, temos, eu acho que é quatro ou é três. Então, assim, tá bem interessante isso. E o que acontece? Eu potencializo. Farmei. Tô pegando força, tá certo? Botou uma pressão no top pra também poder começar a dar uns jomes se for necessário. Tá? E deixar o Darys aperreado. E tô farmando pra fechar item. Tá? Eu preciso fechar item. Eu tô até o momento somente com o meu fago e o item da Django. Mas se vocês olharem nesse momento, se eu pudesse mostrar pra vocês quanto eu tenho de Gold, vocês vão ver que eu tô muito bem, cara. Sabe? Tô muito bem de Gold mesmo. E um, tipo, uma diferença de farm absurda pra Olissim. Vou agora dar o Blue pro Fisch. Tá? Ele merece. Ele tá jogando bem. Tá bem de farm. Muito bem de farm. Já tá com aquilo. Então, o cara tá forte. Tipo, precisa do Blue pra ficar mais na lane, pra farmar mais, pra ficar mais forte ainda. Fiz um campeão assassino muito bom. E eu vou agora fechar a minha rotação e vou vazar daí. Tá certo? Ah, não. Ainda vou fazer uma coisinha. Olha só. Por quê? Porque tem a fruta mel ali. Então, o que é que eu faço? Ganho mais vida ali, ó. Fazendo pra ganhar a visão do Drag. Tá certo? E agora, se eu não me engano, eu ainda vou tentar fazer mais uma coisinha. Repara só. Visão deles. Ó, não tem noção nenhuma. Visão nossa. Pronto. Agora eu tô indo base, realmente. Pra comprar coisa. Vamos fechar aí do que a gente precisa, né, velho? Ah, como eu falei pra vocês, eu não sei se eu já vou fechar direto a Trindade. Já fechei a Trindade direto, olha só. Fechei a Trindade, peguei um botinho pra me dar mobilidade, peguei uma pique pra fazer o dragão e vou pro drag, velho. Não quero conversa. Tamo com o drag up. Vamos pegar o drag, tá certo? Como eu falei pra vocês, esse drag do vento, pra mim, ele é muito bom, cara. Ele é bom pro jogo inteiro, porque ele dá mobilidade pro time, tá certo? Faz a gente chegar mais rápido onde a gente tem que chegar. E isso, e velocidade é importante, cara. Nossa, cliquei aqui errado. Pera aí, gente. Calma. Vamos lá, pra gente ver a gente fazendo. Volta pra lá. Tá calado. Pronto. Tá aí. Como tá aquela pressão lá embaixo, eu vou ver se eu tiro a área de jogo aí, pra gente fazer mais tranquilo. Olha o dano que eu dei na garota. Flechei pra não levar o charme dela ali, que eu fiquei com medo que ela me deixe o charme. E aí era problema. Vamos ter a pressão daqui. Vocês veem a visão da gente, tá bem interessante. Eu vi e percebi o Lissinho lá dando recall, ó. Vocês viram? Então eu sei que ele não vai pra lá agora. Mas aí, ó. A área vacilou, meu amigo. Foi pro saco. Foi pro saco. O Jax tem muito dano, cara. Entendeu? Ele com o terceiro hit dele, com o W. Nossa, é um burst muito grande, velho. E olha só. Não tem ninguém. Eles estão todos... Onde eles estão agora? Deixa eu deixar assim agora pra vocês. Eu não tinha visão, tá? Olha a visão que eu tenho. Lissinho só. Tá certo? Mas eu resolvi chegar e levar a outra torre. Mais pressão de mapa pra gente. Mais facilidade agora pro dragão. O mid não tem a visão. Perde essa visão aí. Eu tenho meu adversário. Olha só. Como eles vão perder a visão. Fica olhando. É porque tem minions deles ali. Não dá pra vocês ir por causa disso. Mas vamos lá. Na hora que eu mudo isso aqui, eu perco a minha visão, cara. Pera aí. Tá aí, ó. Nessa hora foi complicado. Porque eu fiz. Ficou um pouco a FK. Entendeu? Se eu não me engano, eu fiz agora. Ficou um pouco a FK. Mais um drag da gente. Botei a pink lá pra não ficar tranquilo, né? Pra anular a... Não ficou a FK, não. Tô confiando o jogo. Desculpa, gente. Ficou a FK, não. Ele tava comigo lá. Tô louco. E volto a farmar de novo. Por quê? Porque agora eu quero mais itens. Se eu não me engano, eu vou fazer agora o item com aquela pistola hashtag. Que me dá roubo de vida. Me dá AD, entendeu? E a passiva da slow pra eu perseguir melhor as pessoas. Olha o meu farm em relação ao ADC. Veja a diferença. E veja como eu tô próximo da área e do Dives. Ou seja, eles tão farmando mal. Mas ao mesmo tempo eu tô conseguindo acompanhar o farm. Tanto do ADC inimigo, se vocês olharem, a diferença é de 20 de farm. Mais ou menos. Não é muita coisa. Entendeu, gente? Ainda mais eu tô no Madjango. E se vocês olharem que eu tenho 3 kills e 1 assistência. Então, tipo, eu tô bem, bem mesmo. Certo? Não tenho o que fazer ali. Prefiro chegar e continuar farmando. Tenho head up. Eu não gosto de deixar meus buffs dormindo à espera de alguém pegar. Não, eu gosto de pegar logo. Tá? Porque eu vou ter mais vezes o buff no jogo. Porque ele vai nascer logo de novo. Entendeu? Então eu tenho mais spawns dos buffs. E ele não fica lá dando mole pra ninguém pegar. Entendeu? Eu não gosto realmente de deixar o meu buff dando sopa, não. Prefiro, tipo, nascer eu tô lá pegando. Claro que se tiver objetivo é uma coisa mais importante. Não. Mas se não, pega logo. Tô aí, zoneando. Vamos tirar essa visão aqui pra vocês verem melhor. Zoneando. Por quê? Eu vi o Fizz ali querendo lutar. Vamos logo no Lee Sin. Entendeu? Tirei o Lee Sin do jogo, mas morreu com a passiva do Fizz. Agora temos um Darius aí, ó. O negócio da Darius. O bichinho não foi muito bom, não. Aí ele me matou, tá, gente? Ele me matou porque ele estacou em mim. Mas ainda assim, ó. Ele morreu. Tá certo? Então, tipo, foi o outro. Tipo, eu morri pra morrer dois lá. Tá? É. Foi um pouco desnecessário. Eu acho que meu time podia ter matado ele antes de eu morrer ali. Pra ser bem sério a vocês. Mas vocês viram que ficou um pouco indeciso. O cara ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá. E esqueci de dar hit nele. Entendeu? E Trindamere, velho. Eu sendo Trindamere. Puxando o top. Aproveitando a tranquilidade que eu dei pra ele. Tá? Desacendo a pressão de mapa. Segurando dois laners lá. Tá certo? Observe mesmo. Né? Deixa eu botar a minha câmera aqui agora. Pra gente ver isso aqui. Enquanto eu venho lá de cima. Observe mesmo como, como... Tipo, a gente zoneou bem. Como tá a nossa pressão de mapa. A gente só não tem pressão na bot lane. Porque os minions lá estão realmente avançando. Observa aqui. Tá certo? Observa aqui. Pegou a ward nossa. Tá tirando. Eu aproveitei pra farmar mais. Né? Tô, de novo, fazendo gold. Vocês podem ver aí. Que com isso. Eu já voltei na coisa. E agora eu vou fechar o hit da jungle. Desculpem. A pistola hashtag não. Eu vou fechar a jungle completa. Né? Com mais attack speed. Que é importante pro Jax. Beleza? Vamos botar aqui a câmera pra mim. Tô lá, ó. Tranquilo. Por quê? Porque eu tenho a visão do jogo. A gente tem muita visão de mapa agora. Olha a nossa visão de mapa. Comparada com a deles. Nosso mapa deles. Tá todo escuro. O mapa deles pra gente, ó. Tá bem claro. A gente tem visão. Porque os minions avançam. Tem visão porque temos o ardes. Entendeu? Então o rio tá guardado. O início da jungle deles. Lá de baixo. Tá guardado. O top não tá guardado. Tá só um... Acho que ali o Aronguijo até. Que tá feito. Deixa eu ver se é. Mas acho que é o Aronguijo aqui. É. É o Aronguijo. Tá vendo? Então, tipo... A gente tá muito bem, velho. Sabe? O time inteiro tá jogando muito bem. Então tá aí o blue. Dá o blue pro fish de novo. Ah, não. Ele não vai querer porque ele tá de blue. Esse blue eu fiquei com ele. Que é bom, sabe, velho. Porque eu expamo muito skill de Jax. Né? E tô farmando, velho. Tô farmando de novo. Já fechei o item da jungle. Já fechei a bota. Fiz a ninja tab. Tá certo? É... E tamo farmando. Tamo evoluindo. Tamo indo pra frente. Vocês veem que, tipo... Cara... O nosso domínio foi total. Sabe? Foi um domínio muito bom de jogo. E o Draven não tá fraco, cara. O Draven tem 3 kills igual ao Twitch. Tem muito mais farm do que ele. Muito mais farm do que ele. Tá certo? E tá na frente de itens. O Twitch só tem um item fechado e a bota. O Draven tem a bota. Tem a sedenta, que é um item fechado. Mas tem uma BF na frente. Entendeu? A BF é mais cara do que a espada... A lâmina de coisa lá. E se eu não me engano... A sedenta é mais cara do que a espada do rei. Entendeu? Então o Draven tá muito forte, cara. Muito forte mesmo. Mesmo o Twitch tendo 3 assistências a mais. Aí, ó. Flashzinho pra gente chegar junto já lá dos caras, ó. Mas o Lucinho... Tipo, mandou bem ali. Deu a... Aquele chute dele. Mas não adiantou nada. Tipo, matamos 3 e não morremos ninguém, velho. Tá aí. Coisinha. Agora a gente tentou fazer a call do Byron, mas... Tipo... O Trynda, ele... Ele não sei não. Olha pra aí, velho. Olha o que aconteceu, velho. Não sei qual foi dele, não. E aí eu, tipo... Me dei conta que ninguém veio, né. Saí fora, tá. Foi uma call furada. Não foi muito boa, não. Mas, tipo, ele deu a call ao Trynda. Eu pensei que ele fosse aguentar, tá ligado? Eu não sabia que ele não tava com isso de roubo de vida, entendeu? O Trynda tá meio... Meio tancão, né. Você vê que ele fez com o Telo e Statique. Então, tipo, ele não tá com roubo de vida. Não tá com nada. Se eu tivesse roubo de vida, talvez tivesse defeito aí. Eu também não tenho roubo de vida, o que é um probleminha. Né, pra fazer barão. Dragão, barão. Mas, tudo bem. Tamo aí. Tamo mandando pau. Tamo correndo atrás, que é o importante. Daqui a pouquinho tem o dragão nascendo. Tá ali, ó. 47 segundos pra nascer. Perdemos a primeira torre do jogo agora. Mas o que é que eu aproveito pra fazer? Porque essa é a minha visão do jogo. Olha a visão deles. Agora eles estão bem guardados ali, olha. Só que guardaram muito cedo, talvez. Vamos ver se essa visão vai estar na hora do dragão lá. Tá? E olha a minha visão. Adiantei o que eu pude. Tô saindo fora. Darius agora apareceu pra mim. A Arya, eu tô vendo onde é que ela está. Eu só não sei onde é que estão, então. Três jogadores. Mas, temos um blue aí, ó. Gás mais pra vida. Gás tudo. E mais um blue roubado pra gente. Né. E isso, velho. Eu tô tirando principalmente da Arya. Nem que seja pra mim. É tirar o blue da Arya. Isso é muito, muito forte. Né. Meu red vai nascer. Tendo lá pegar o redão. Tirar essa... Essa... É... Plantinha que explode. Que isso atrapalha pra caramba. Dragão nasceu. Tá certo? Tá lá embaixo ele, ó. Mas, eu resolvi fazer aqui. É... E eu não queria fazer o dragão agora, agora, agora. Entendeu? Mas, tá lá. O time tá lutando. O Darius tá dando TP. Eu vi que ele tava dando TP. Entendeu? Mas, ele tá muito na frente, velho. São 20 a 8. Sabe? Então, tipo, eu me confiei realmente. A luta saiu do barão. Do dragão. Desculpe. Então, tipo, beleza. Vou na base. Fechar item agora. Pra ficar mais inteirão mesmo. E daí, partir pro barão. Pro dragão. Entendeu? Não tem o que fazer. Agora é dragão. O Darius conseguiu matar o fish. A gente não viu lá a luta. Deixa eu ir pra lá pra gente dar uma olhada aqui. O que que tá acontecendo. Olha só. Tridamé. Não. Rato foi morto. Rato não tá bem no jogo, na verdade. Tridamé quase vai pro saco. Mas, aí, eu resolvi, velho. Aí, eu digo, não, meu irmão. Que isso. Repara lá. Vamos botar pra mim aqui. Aí, eu resolvi entrar lá. Vamos ver o que que eu vou fazer. Lá vou eu. Eu digo, peraí. Tá querendo fazer. Eu vi o deck que estavam os caras. Eu digo, não. De jeito nenhum. Aí, ó. Peguei o dragão. E de brinde. A gente smite lá. O companheiro Draven. E pega o Draven também. Entendeu? Vacilou, velho. O Jax Fidado é muito forte, velho. Nossa Senhora. Todo campeão Fidado é forte, na verdade, né? Eu já tô com o Alfange, né? Já tô com o primeiro item. Eu tomo lá o amplificador de... Acho que é tomar o amplificador que chama. Que é pra fazer a pistola. Entendeu? Vamos lá tentar segurar ali o mid da gente. Eu ia ter uma vida com... Uma torre quase com meia vida. Bastante coisa. Entendeu? E agora é o seguinte, cara. Agora eu tô tentando dar a call do barão. Tá? Eu quero limpar lá o... A wave do top. Avançar ela de novo. Pra gente ganhar mais pressão de mapa. Porque essa é a nossa visão. Olha a visão deles. Nada. Pinguei lá. Tá certo? Pra gente fazer... É... O barão. Entendeu? Vou avançar aqui. Pra tirar essa pressão de mapa aqui todinha. E tipo... Farmar que é bom, né? Gold não faz mal nenhum. Né? Eu vou pegar mais um wave. Porque a gente tem muitas condições. Olha a visão deles. Nada. Olha a visão da gente. Ou seja, a gente tá bem. A gente vai conseguir... A gente vê onde é que tá o Lissim. O rato tá lá embaixo. Com o Fizz. Né? A gente tem Nami. Eu tenho Nami comigo. Nami ainda não tem roubo de vidro, tá? E isso não é bom. Mas... Vamos ver o que é que dá pra fazer. Então eu vou deixar na nossa visão aí. Pra vocês verem o que é que eu tô fazendo. Tá lá. Pinguezinha. Pra não ter perigo de ter visão. Olha. Eles não tem ideia do que a gente tá fazendo. Tá vendo? E a gente lá. Sendo zoneado. Tranquilo. 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 Sem nenhum estresse. Olha. Nenhuma noção. Barão feito. Smite na cabeça. Barão feito. E não tem o que dizer, velho. É só alegria. Agora eu vou estar na base. Fechei a pistolinha, meu amigo. Agora eu tô potente. O roubo de vida. Mais dano mágico. Ataque speed. O slow. O danozinho que eu dou com a ativa da pistola. Velho. Eu tô muito forte. Tô muito forte mesmo. Vamo lá. O Fih já faz o blue sozinho. Não precisa mais de mim. Olha a visão deles. Nada. Olha a nossa. Beleza demais. Entendeu? Então tipo. Tá muito forte, cara. Agora é partir. Sabe assim. A gente tá num ponto do jogo. Mais do que o dobro de kills. Certo? Eles levaram uma torre. Nós levamos quatro torres. Que agora é ir pra cima, meu amigo. E acabar com o joguinho. Agora não tem muito o que pensar. É a gente partir pra acabar com o joguinho. Aproveitar esse barão. E avançar o que puder pra acabar com o jogo. Então. Eu já fico ali ó. Pra deixar o rato farmar. Pra ele recuperar-se mais. Porque ele tá bem atrás. O Draven tá muito forte, cara. O Draven tá muito forte. Infinity. Sedenta. Entendeu? Nossa. Já tá começando agora a attack speed. Entendeu? Aí ó. Aí ele veio. Não tem o que fazer, cara. Tem um rato. Tem uns minions buffados. A torre cai muito rápido, velho. Sabe? E a gente tem dois dragões. Na montanha. Então a torre cai muito rápido pra gente. Entendeu? O Draven pegou o Trindamere. Mas não tem o que fazer. Eu vou estunar ele. Aí o danado do coisa. Do barro do Mewtwo. Mas não tem problema não. Eu vou na Ari. Pra tirar ela daqui. Entendeu? O Fizz e o rato. Então ó lá. O rato agora, meu amigo. É um rato. Então tipo é forte pra caramba. Lissinho deu a doidice ali. E eu tentei tirar a Ari. A Ari poderia ser o... A dificuldade aqui ó. Tá aí ó. Double kill do Fizz. Mas o Draven conseguiu matar o rato. Porém. Foi pro saco. O rato deu bastante dano nele. Então foi pro saco. Aí meu amigo. Repara mesmo. Repara que essa Ari realmente não era muito boa não. Primeiro tá nível 12, velho. Então eu saio. Ela gastou dela. Ah meu amigo. Agora não tem conversa não. Ela me deu o charme. Não tem problema não. Eu saio fora. Pra não tomar esse dano da torre. Mas repara o outplay. Agora. Voltei e stunei. Matei. Não tem o que fazer velho. Vacilou. Matei. Né. E aí ó. Mesmo com pouca vida. Como eu tenho pouco de roubo de vida. Já recupero alguma coisa. Eu vou levar essa torre. Não quero conversa. Eu vou levar a torre. Pronto. Tá aí. Tenta recuperar a vida. Defarmando. Batendo nos minis. O Jax. Cara. Você fala. Calata sem mana. Velho. O Jax. O ataque baixo dele dá muito dano. A passiva dele é muito forte. Tá aí ó. Aí agora meu amigo. Agora eu vacilei. Vacilei. A machadadazinha dele aí me levou. Mas o time já tá muito bem avançado. Dois inibis levados. Tá ligado. Tá muito forte. O time tá muito forte. Não tem nem o que dizer. Pena que eu tô morto ainda em 41 segundos. Mas. Vocês viram né velho. Monstro. 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 O time tá muito monstro. Todos são muito bem. Todos são muito fortes. Entendeu. Tem nem a pessoa lutar aí. O bardo. Não foi bardo não. Foi a name que deu ali a redenção. Aí chega o rato. O rato mesmo fraco velho. O rato é fogo velho. Tem um range grande. Tem muito dano. Entendeu. Dano em área até porque ele. Spama ali né. Os venenos dele em volta. Quando ele tá lutado. O tiro atravessa né. Então tipo muito forte velho. E aí eu já tô. Pra nascer. O time já tá levando. Esse nib. Vocês veem que eu tô muito tranquilo cara. Tô com um farm. Acima do Tridamere. Acima do Fizz. Eu sou top farm do meu time. E só não sou mais farmado do que o. O Draven. E agora eu fiz GA velho. Aí meu amigo. Aí não tem mal o que dizer velho. GA na cabeça. Eu vou pra lá. Vamos ver aqui o que é que tá havendo. Aí meu time agora. Tipo. Morreram dois. Né. Foi tenso. Trinta médio tá aí. Mas ele tá sem ult né velho. Ele tá sem ult. Mas ele continua. Tirando onda. Perto dele lá zoneando. Eu tô farmando ali alguma coisa. Deixa eu trazer a onda aqui. Pra ter melhor. Olha só. Ele tá aí. Anami também. Ele tá só mantendo uma pressãozinha. E ele tipo. Ele mata o Lissin. Sabe. Ele sim ele mata. E o ult dele já voltou. Aí ele tá mais confiante. Tá destacando a fúria. Pra poder dar mais dano. Mas é um trinta médio diferente cara. Olha o que ele fez cara. Aí eu vou lá agora fazer o. Vamos lá. Vamos fazer o dragão. Dragão infernal. Tô aí fazendo de boa. Anami tá me dando ali uma curinha. Se eu precisar e tal. Dragão feito. E aí agora bicho. Não tem mal o que fazer. Agora eu quero matar o povo. Vamos embora. Nasceu. Nasceu. Já tá vindo ali o rato. Ele nasceu. Então mostra né. Rato e filho estão vindo. Ah e agora meu amigo. Não tem mal o que dizer não. A Ary morreu lá pros minions. Deixa eu mostrar aqui. Eu ainda vou fazer lá o blue. Vamos ter esse aqui. Né. Mas olha só cara. A pressão que os minions estão botando velho. São três waves chegando né velho. São seis super minions por vez. Né. E a galera lá tá. Um nível muito baixo. Eu tô nível 17. Né. Vocês veem. E lá o mais alto nível é 14. Então eu tô três níveis na frente velho. De quem chega lá tá ligado. É muita coisa. Entendeu. E aí eu vim velho. Aqui ó. Aí eu vim aqui pra fazer agora. Acabou o joguinho. Ele me coisou. O bardo né. O Draven acha que faz alguma coisa. Aí eu uso ali ó. A rodadinha pra não fazer nada. E... Não tem o que fazer velho. Aí eu pego aí ó. Ainda vou pegar. Mato um. Mato dois. Mato três. Não. Matei não. E aí. GG. Tá. Então. Gente. É o que eu digo velho. Cabeça fria. Tá certo. Tá ali ó. 9, 2, 5. Terminei muito bem. Eu terei um S nessa partida. Se eu não me engano. Tá. Terminei muito bem. Ganhamos o jogo. Não teve confusão. Foi tranquilo. Mas por que? Cada um fez seu papel. Tá certo. Cada um fez seu papel. Mesmo a bota do Nintendo perdida. Ele fez. Porque eles realmente apanharam. Vocês viram que ele não. Tipo a gente levou a torre. Ele levou primeiro. Mas eles levaram. Porque a gente foi pra lá. Tá. Eles estavam perdendo a lane phase. Mas eles não estavam perdendo o hard. Não. Eles só não estavam conseguindo. Porque o Draven ainda é nada. Né velho. A machadada do Draven dói pra caramba. Entenderam. Então a minha dica é essa. Gente. Primeiro cabeça fria. Isso vale pra mim. Tá. E pra todo mundo. Cabeça fria. Quanto ele aguenta e quanto ele bate. Isso é muito importante. Terceiro. Vai na lane que tu tá querendo ir. Tá certo. E quarto. Certo. Desempenha o teu papel. Não te preocupa com frag. Se teu papel estartar. Estarta. Se teu papel é tancar. Tanca. Se teu papel é ser utilitário. Seja utilitário. Cure. DCC. Faça o que for. Enfim. Cumpra o seu papel. Tá. Não saia fugindo de algum canto. Porque você não quer morrer. Pra ficar com frag bonitinho. Pra tirar um S. Tá. E de repente perca a partida por causa disso. Essa é a minha dica. Tá. DB. Tá bom. Não tô falando da verdade. Ainda tô no elo baixo. Tô no prata. Tá. Já cheguei no ouro. Mas tô no prata. Eu acho que eu merece por ouro. Esse ano que eu quero chegar no platina. Pelo menos. Vamos ver se eu consigo. Né. E. Apenas passa a minha visão de jogo. E isso que eu tô dizendo a vocês. Não é eu só que tirei de minha cabeça. Não. Isso eu tirei. Assistindo. Há muita gente aí que é mestre. Que é diamante. Que é challenger. Assistindo muitas partidas. E ouvindo os comentaristas. E analisando as minhas partidas. E aí eu vejo como tem fundamento o que eles disseram. E aí eu trago pra dentro de mim. Tá certo pessoal. Então é isso aí. Um abração. Obrigado. E aquele. Fui. 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 Fui.